Aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender o que são e como utilizar as médias móveis. Então, já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. Estamos aqui na corretora Binance agora, se você não tem conta nela, usa meu link aí para se cadastrar, que está na descrição, e você terá 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, eu estou no par BTC-BRL, estou em Trading View, escala logarítmica, modo automático, vou dar um zoom aqui. Então, para a gente entender, essas daqui já são algumas médias móveis que estão aqui em meu gráfico, mas eu vou te passar primeiro o princípio para depois a gente ir para as estratégias, para a gente entender bem. Então, vou deixar aqui em gráfico de linha só para você entender. Então, basicamente, o preço é composto de uma oscilação. Então, num dia o Bitcoin está nesse preço, no outro dia ele está nesse preço, no outro dia nesse preço aqui e no outro dia nesse. Então, o preço vai oscilando, vai oscilando, certo? Então, ele vai formando uma linhazinha. Então, vamos supor que o preço aqui esteja em R$10,00. Nesse dia aqui, ele estava em R$20,00. Nesse outro dia aqui, o preço estava em R$15,00 e nesse dia aqui, R$25,00, tá? É só um exemplo. Então, se eu colocar uma média móvel simples, e a gente vai falar da exponencial também, mas se eu colocar uma média móvel simples de dois períodos, o que significa? Significa que, nossa, deixa eu até pegar aqui a calculadora, para não passar vergonha, né? Então, significa que se eu tenho uma média móvel de dois períodos, ele vai calcular o preço do Bitcoin nesse momento e o preço anterior para formar uma média. Uma média de dois períodos, tá? Então, é R$25,00 mais R$15,00, dividido por 2,00, é R$20,00. Então, se eu mandar ele fazer uma média móvel, ele vai fazer uma média móvel aqui, ó. Ele vai gerar um pontinho aqui, certo? E daí, aqui ele também vai somar o R$15,00 com o R$20,00, também vai fazer uma média aqui. Aqui ele vai somar o R$20,00 com o R$10,00, vai fazer um outro pontinho. Então, ele vai fazendo uma linha aqui intermediária em relação ao preço, certo? Agora, se eu pego, por exemplo, uma média móvel de três períodos, isso significa que ele vai somar, aqui, ele vai somar o R$25,00 com o R$15,00, com o R$20,00. São esses três últimos preços, que vai dar igual a R$60,00. Vai dividir por três, novamente vai dar R$20,00. Por acaso, aqui acabou dando o mesmo resultado, mas daria R$20,00, tá? Se eu pegar uma média de quatro períodos, eu vou pegar esse preço, com esse preço, com esse preço, com esse preço, somar tudo e dividir por quatro. Então, assim é que é composta a média móvel. Algo que é utilizado, mais utilizado que a média móvel, inclusive, é a média móvel exponencial. Então, a única diferença da média móvel simples para a exponencial, é que a exponencial, ela dará maior peso para o preço mais recente. E, isso, pelo menos nos meus setups de operação, tende a dar resultados melhores. Então, como que a gente coloca uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial? Vamos voltar aqui para candles. Vou vir aqui em indicador técnico. Na Binance, em português, é só você digitar média, daí você já acha que a média móvel é essa daqui, a média móvel simples, tá? Então, você pode colocar, fazer a configuração, eu cliquei três vezes, ele criou três. Normalmente, se usa pelo menos duas médias móveis, e o mais comum é você ver o pessoal utilizando umas três médias móveis. Então, é uma mais rápida, ou seja, uma média de sete períodos, dez períodos, ou até menos cinquenta períodos, por exemplo. Dá aí uma média intermediária, de uns cem períodos, e uma média mais longa, de uns duzentos períodos, por exemplo. Claro que isso vai depender do setup, vai depender como a pessoa opera. Na ideia, é só vir aqui na configuração, e a gente coloca cinquenta, ok. Vamos colocar essa daqui, cem, ok. E essa daqui, duzentos, ok. Está configurada aqui a média móvel. Só que o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui a exponencial. A exponencial você acha pela sigla EMA. Média Móvel Exponencial. Então, um, dois, três. Coloquei três aqui. Então, a primeira eu vou colocar cinquenta. Daí que você vai ter que prestar muita atenção na cor. Qual cor que eu coloco? Tanto faz a cor que você coloca. Mas o que você tem que ter na cabeça, é que você vai ter que colocar isso de uma forma que você vai bater o olho no gráfico e lembrar, pô, essa cor aqui é a média móvel tal, do meu setup. Então, eu costumo utilizar, quando são quatro, as duas primeiras mais rápidas, eu uso verde e azul. Quando são três médias móveis, eu uso a primeira como verde. Para lembrar como se fosse um farol de trânsito. Entende? Então, é assim que na minha cabeça funciona. A segunda média móvel, que é intermediária, é um amarelo. E a terceira média móvel, que é a mais longa, a de duzentos, eu coloco um vermelho. Tá? Então, tanto faz a cor. Mas você vai ter que se lembrar exatamente... Ah, eu coloquei duas de cinquenta períodos. Deixa eu ajustar aqui. A segunda era de cem. Aí! Agora deu certinho. Então, a média móvel exponencial dá um maior peso, né? Enfim. E aqui, então, tá de uma forma bem clara que eu consigo entender. Então, se você colocou umas cores que você não tá lembrando bem, cara, fixa, dá um jeito de pensar. Ou faz igual eu, cara. É cor de trânsito, entendeu? A média móvel mais rápida é pra você andar, é o verde. Pra você ir com calma, é o amarelo. E a média móvel de maior relevância, ou seja, que é pra você parar, é a vermelha. Tá? Não que você tenha que fazer isso no trade. É que pra mim funciona esse raciocínio. Por isso que eu lembro rápido. Eu bato aqui, pá, a média vermelha é a mais longa. Verde e azul são as mais curtas. Amarela, sempre a intermediária. Entende? Então, vamos lá. Como que eu uso as médias móveis dentro de operações? Olha, quais são as funções das médias móveis? Eu, particularmente, em meus setups, uso as médias móveis para duas funções. A primeira função é identificar a tendência do preço. E pra que eu preciso identificar a tendência? Pra saber que tipo de operação você vai fazer. Se estamos em alta, né? Ou seja, topos e fundos, ascendentes e médias móveis. Eu já explico como que eu identifico a alta. Eu vou comprar aqui e vender aqui. Comprar aqui e vender aqui. Porque eu tô operando a favor da tendência. Eu posso fazer o contrário? Vender aqui pra depois comprar aqui? Poder, você pode fazer o que você quiser. Mas, a possibilidade, a probabilidade de você acertar operando contra a tendência é menor. Daí vai do seu setup, vai da sua preparação, vai do seu psicológico. Então, quando a gente tá em um momento de queda, nós vendemos primeiro pra depois comprar. Vendemos pra depois comprar. E assim sucessivamente. E como que as médias nos mostram uma alta e uma baixa? Simples. A média mais longa, abaixo. A média intermediária, no meio. E a média mais curta, em cima. Eu, que trabalho com quatro médias, fica ainda mais claro isso. Mas, nesse caso, eu só vou utilizar três. Tem gente que trabalha com duas médias. Uma média rápida e uma média longa. Daí a pessoa só fala assim, a média longa tá embaixo, a média curta, média rápida, enfim. Tá em cima, por consequência, é uma alta. E quando tá invertida essa situação, a média mais rápida tá embaixo e a média longa tá em cima, daí é queda. Você pode até ver, olha só, funciona bem. Aqui é o verde, a média móvel mais curta tá pra baixo. E o vermelho, a média móvel mais longa, de 200 períodos, tá pra cima. Então, é uma baixa e realmente foi baixa. Topos e fundos descendentes, não tem nem o que discutir aqui. Daí, depois, uma cruzou pra outra. Bom sinal. Ó, teve um cruzamento, quase um outro cruzamento, quase um outro cruzamento, mas tá seguindo em alta. Tá indo bem. Ok, perfeito. A média móvel intermediária, ela pode trazer mais firmeza na hora de você operar, né? Porque você vai, acaba deixando mais claro que o ativo tá em alta, enfim. Porém, ela pode trazer mais ruído, né? Por exemplo, alguém que opera só com duas médias, já teria operado ou se preparado aqui nesse ponto, nesse cruzamento. Alguém que utiliza as duas, ia utilizar mais aqui, né? Enfim, média móvel, quanto mais você coloca ou menos, cada setup vai ter suas vantagens, suas desvantagens, seus erros e seus acertos. Então, enquanto um setup com quatro médias móveis, que você trabalha com quatro médias móveis, você vai ter que ter certinho a média móvel de mais longa, as intermediárias no lugar delas e a mais curta aqui. Agora, se já acontece isso daqui, por exemplo, uma cruza a outra, daí, dependendo do seu setup, você não opera, né? Ou então, se acontece isso também, é uma probabilidade de reversão, mas daí, ainda assim, você não vai operar. Então, depende do seu setup, tá? Agora, uma pessoa que tem médias móveis mais... uma quantidade menor, pra ela tá mais clara a situação, só que ela pode estar mais suscetível a erro. Mas também isso daí é muito relativo. Então, a média móvel, ela vai funcionar, primeira função, indicar a direção do preço, se é alta ou se é baixa. Segunda função, indicar pontos de suporte e resistência. Então, você pode ver aqui, as médias móveis, elas, em determinado momento, funcionam como suportes e resistências. Então, você vê aqui, ó, o preço foi subindo, bateu aqui, ó, teve uma boa resistência nesse momento. Rompeu, vou, desceu, 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 ó, segurou aqui de novo, ou seja, funcionou como suporte. Foi, 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 até que desceu com força, mas retornou, né? Teve esse falso rompimento, mas, ó, retornou. Daí, aqui ele respeitou, aqui respeitou, até que houve um rompimento, e esse rompimento, ele vem com uma sequência larga de candles vermelhos. Segurou, ficou brigando aqui nessa região, até que desceu e voltou acima, enfim. E aqui, a gente também tem um exemplo, né? Um padrãozinho de Bart, que foi formado aqui, que também teve uma briga nessa região de 100 períodos. Até porque, o que é interessante, é que vários traders também utilizam setups similares. Então, tem um monte de gente que tem uma média móvel intermediária aqui no meio, ficou brigando nessa região. Ficou comprando, vendendo, fazendo operação aqui nessa região, o que segurou o preço. Agora, que você já entendeu as duas funções das médias móveis e o que elas são, vamos falar a respeito de alguns exemplos de operações. Como vai funcionar? Eu tenho que deixar claro, antes de tudo, que você que vai ter que tomar suas decisões, eu não posso decidir por você, nem posso dizer pra você o que você deve fazer. Eu vou passar o que alguns traders fazem durante as suas operações, como eles consideram as médias móveis, quando fazem algumas operações, enfim. E como eu faço em alguns momentos, só que daí, a decisão e a responsabilidade, amigão, é toda sua, né? Vão ser todos adultos aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma média móvel de... Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Ah, beleza. Eu tenho uma média móvel aqui de... Vou colocar das minhas cores, vai. Uma média móvel verde. Uma amarela. E uma vermelha. Tá, ok, Marcos. E o preço está oscilando aí. O que eu vou fazer? Então, uma das alternativas pra você trabalhar com médias móveis é considerar o rompimento e o retorno pra determinadas regiões. Então, eu posso, por exemplo, considerar o seguinte. Um que ainda rompeu aqui. Ele abriu aqui. Fechou aqui embaixo. E tá, isso em uma tendência de alta e com as médias claramente na posição, tá? Então, uma das opções é essa. Daí o candle, ele rompe aqui. Logo em seguida, tem um candle de retorno pra essa região. Então, como que você vai operar? Você faria uma compra no próximo candle com abertura, acima do encerramento desse, obviamente, com o alvo de uma vez e meia o tamanho desse candle aqui. Tá? Uma vez e meia. 1,5. Não tá muito bonito esse aqui, mas deixa eu colocar um pouquinho melhor. Ficou parecendo um S, mas melhor esse do que o anterior. Então, ele entrou aqui, você vai observar a saída dele. Quando ele rompeu pra fora da linha rápida, você vai fazer a compra aqui e vai vender com o alvo uma vez e meia o tamanho desse candle aqui. Tá? E daí, onde vai tá o nosso stop? Nosso stop vai tá aqui. Então, se ele subir, ok, você faz a venda aqui. Se ele cair, você vai fazer a venda aqui e vai ser estopado. Agora, vamos dar uma olhadinha no gráfico. A gente tem aqui um exemplo disso, né? Ah, mas e se ele romper lá pra linha de baixo? Também vale. Também vale isso daí. Porém, o que você tem que levar em consideração? Se ele romper a linha mais lenta, aí você esquece, espera retornar um determinado padrão e volta a operar, tá? Então, aqui. Vamos pegar desde aqui de trás, ó. Aqui vale? Não vale porque a linha de 200 períodos estava no meio. Então, você não considera. Agora, aqui cruzou. Beleza. Então, já tá no setup que a gente quer. Vamos observando, ó. Ele flertou aqui, mas não rompeu. Olha aqui. Ele rompeu pra baixo, mas o que aconteceu? Ele foi buscar lá embaixo, rompeu pra baixo da linha intermediária e rompeu pra cima. Nesse momento aqui, nesse momento aqui, só pra você ter uma ideia, daria uma operação infrutífera. Por quê? De fato, teve um quenum de rompimento. Ele foi lá pra baixo, não chegou a tocar de 200. Mas, ele voltou, retornou. Então, a compra teria sido aqui. E essa operação teria sido estopada aqui, o tamanho desse candle. Agora, a gente teve aqui, esse segundo momento de rompimento, que não houve operação, porque ele rompeu lá de 200. Mas, agora, esse segundo momento aqui, houve uma operação frutífera. Então, a gente fez a compra, ó. O ativo caiu aqui, foi abaixo da linha, mas ok, tá valendo, porque ele subiu. Não chegou a tocar aqui a de 200. Ele subiu. A gente fez a nossa compra aqui. Quase foi estopado, mas, ó. Foi aqui pra frente. E foi uma operação frutífera. É claro que você utilizar o trading stop é a melhor coisa do mundo. Mas, assim, esse daqui é só o básico do básico de um exemplo extremamente simplificado. Não é que é pra você operar assim. Não é que é pra você fazer isso. Não é que o que você vai fazer. Você vai... Primeira coisa que você faz quando você vai operar, você vai tirar os indicadores. Faz análise do preço. Faz o price action. Identifica suporte, resistência, figura gráfica. Vê onde são as melhores oportunidades. E daí, depois que você já estabeleceu uma estratégia de operação, tá? Com a estratégia de operação definida. E uma decisão pré-tomada, pré-estabelecida. O que você vai fazer? Aí você vai ligar os indicadores pra fazer a confirmação da sua operação. É assim que funciona. Daí, tem gente que vai utilizar aqui o MACD. Tem gente que vai utilizar volume. O MACD, então, você opera, por exemplo, no cruzamento. Então, olha só que interessante. Aqui a gente teve um sinal similar ao que eu falei, né? Aliás, de compra, igual ao que eu falei. E justamente nesse momento, houve também o cruzamento do MACD. E estamos em tendência de alta. E aqui ele fez um movimento de alta. Um movimento que parece a formação de um topo e fundo ascendente. Certo? Como se nós, nesse momento, estivéssemos aqui, ó. Entende? Então, a gente tem, por exemplo, aqui. Primeiro fator. Uma alta. Segundo fator. Um início de formação de um possível padrão de BART, tá? Padrão de BART é isso daqui. Parece um BART Simpson de cabeça pra baixo, tá vendo? É isso, tá? Daí você identificou, a gente não tem nenhuma figura gráfica muito clara. Ok. Vamos pro indicador. A gente utilizou o MACD, deu cruzamento. Vamos pra uma estratégia de médias móveis. Médias móveis tá apontando alta. Beleza. A alta você compra pra depois vender. Utilizamos. Depois a gente veio e utilizou uma... Uma estratégia de compra com base em três médias móveis. Também tá indicando compra. Aí você pode pensar em fazer a sua compra. Mas é claro que isso daqui é só um exemplo dentre as centenas de milhares de possibilidades que você terá. Não é pra você fazer isso que eu tô demonstrando aqui. É só um exemplo de um possível setup. Eu, por exemplo, não uso esse setup aqui, tá? Inclusive tem um treinamento meu completo de criptomoedas com renda passiva e trade também que tá aí na descrição. Mas daqui vai te auxiliar. E você já ir estruturando, fazendo seus testes e observando as possibilidades em torno das médias móveis e o uso delas dentro de um setup. Tá certo? Então muito obrigado por ter assistido, pessoal. Link da Binance na descrição. Se inscreva aí e deixa um like. Até mais.